Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Dicas Mobile Brasil, esse é o meu novo vídeo, então antes do review do aparelho da VKWord, depois do unboxing, tem uma notícia ruim para vocês, então ele apresentou um problema na tela, na verdade eu acho que é um problema porque não é um defeito, porque assim ele aparece só as vezes, eu não sei se vocês vão perceber, esse problema é constante e as vezes não, tem alguns rastros na tela, alguns fantasmas, isso aparece as vezes, não sei se vocês conseguem perceber aqui ó, ele tem alguns probleminhas, você ligar a tela, ligar a volta, aparecem alguns erros aqui na tela que atrapalham você usar, um bom jeito para mostrar para vocês é que assim, quando você liga a tela ele não tem problema nenhum, o problema mais acontece quando você liga a tela, pode ver não tem nada, agora vem aqui, aparecem alguns rastros, as vezes eles somem, as vezes eles voltam, mas ó, aqui ó, isso aqui não é um tema, isso é defeito do aparelho, ou um problema, se é do software, sei lá, porque é isso, agora até que está pouco, é ruim, então talvez se você está pensando em comprar ele, é melhor esperar, ver se, eu já entrei em contato com a GearBash para ver se tem algum problema do software mesmo, ou é do hardware, porque eu vou passar também umas fotos de exemplos, que tem as vezes que ele fica bem pior, e eu aproveitei e tirei algumas fotos, para vocês verem como não é inflamação, porque é um defeito mesmo, e as vezes ele vem e volta e some, e assim por aí, por isso vai, é um vídeo bem rápido mesmo, só para mostrar esse probleminha, infelizmente, que o aparelho tem, e eu acho que talvez pode ser problema do software, mas esse problema vai as vezes, e se eu tiver mais algum, quando ele aparecer de volta, tirar mais um, vocês podem ver, quando eu desliguei, liguei o aparelho, tinha que estar a tela totalmente preta, somente o símbolo da VK, e ele está com esse problema, consegui finalmente dar um exemplo melhor, então, para vocês. Se tem alguma dúvida sobre esse aparelho antes do review, deixe seu comentário, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.